O empréstimo consignado tem sido um grave problema quando se fala em endividamento de idosos. São financiamentos adquiridos pelos pais ou avós, só que muitas vezes o dinheiro é para filhos e netos. Só que esse empréstimo descontado em folha tem causado mais tristezas do que alegrias. Nos últimos seis anos, o crédito consignado para pensionistas do INSS cresceu 50% a mais do que as operações tradicionais. Essa atitude movimenta 243 bilhões por ano no país. O painel endividamento e abuso financeiro na terceira idade debateu esse problema hoje pela manhã na Faculdade de Medicina da UPF. Em um período da vida em que é preciso viver com qualidade, a renda acaba ficando comprometida. Os bancos e financeiras têm nos idosos um dos principais nichos de mercado e buscam ampliar e facilitar os empréstimos consignados para este grupo etário. De acordo com pesquisas do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, os bancos e as famílias têm sido os principais responsáveis pelo abuso financeiro ou violência contra os idosos. Muitos idosos estão endividados por conta de empréstimos consignados que de maneira geral são feitos para viabilizar os interesses financeiros de filhos, de netos e outros parentes. Muitas vezes esse idoso, pressionado, ameaçado, coagido, chantageado, acaba fazendo esses empréstimos consignados para viabilizar a vida financeira de filhos e netos que por sua vez acabam não pagando as parcelas desse empréstimo e por conta disso o idoso acaba assumindo essas parcelas e se endividando. A relação entre o endividamento cada vez mais crescente do idoso e as denúncias de violência financeira que tem aumentado significativamente foi o foco do debate endividamento e abuso financeiro na terceira idade. Houve um aumento de 21% nos últimos anos das denúncias de abuso contra idosos relacionado à questão da violência financeira e que tem sido compiladas inclusive pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Essas denúncias precisam chegar até essas instâncias para que medidas coercitivas e punitivas sejam efetuadas no âmbito daqueles que abusam financeiramente dos idosos. O objetivo do encontro é conscientizar a comunidade que ela precisa ser mais responsável pelos idosos e ajudar a fiscalizar e denunciar os maus tratos com os idosos. É importante participar e alertar os idosos que não emprestem os cartões para que não sumam o seu dinheiro e depois não tem como provar quem foi e quem não foi. Já aconteceu isso na minha família e nunca mais voltou dinheiro. E não pude provar nada. O encontro foi organizado pela Coordenadoria Municipal do Idoso e pela Rede de Atendimento do Idoso e tem a participação de representantes dos 49 grupos de convivência de idosos, oficinas e da comunidade. Teremos também palestras sobre institucionalização do idoso, que é aquele idoso que precisa ir para uma instituição de longa permanência, como encaminhá-lo, de que maneira proceder para chegarmos até essa institucionalização. Obrigado. Obrigado.